Eu sou a menina que te encanta A moleca que te fascina Uma mulher que te deseja Não sou a garota dos seus sonhos Você não sonha tão alto assim Abaixo de Deus, acima das trevas Imagem não é nada, atitude é tudo de ser amada Perfeita não, apenas melhor que você Perfeita na medida Para estragar com a sua vida Nessa longa estrada eu vou caminhando Sem você Seguindo Seguindo Arrindo Rodrigues Emprega o Estado do Brasil Quero ler a banda mais gostosa do Brasil Eu sou a menina que te encanta A moleca que te fascina Com a mulher que te deseja Não sou a garota dos seus sonhos Você não sonha tão alto assim Abaixo de Deus, acima das trevas Imagem não é nada, atitude é tudo de ser amada Perfeita não, apenas melhor que você Perfeita na medida Para estragar com a sua vida Nessa longa estrada Nessa longa estrada eu vou caminhando Sem você Nessa longa estrada eu vou caminhando Sem você Seguindo 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 Arrindo Rodrigues Vaireslay Falo Seguindo